Vamos conversar com o ex-presidente do BNDES, ex-ministro, também foi do Banco Central, Luiz Carlos Mendonça de Barros, semana passada em um fórum em Novo Hamburgo. Ele foi muito otimista em relação ao Brasil. Como abriu o programa, doutor Luiz Carlos Mendonça de Barros, de uma forma pessimista em relação ao momento e até as perspectivas do Brasil. E a semana passada, quando eu lhe ouvi lá no Teatro da Fevale, sair de lá pensando que realmente a gente já atravessou outras crises, já saiu de outras crises, podemos sair dessa também, por isso gostaria de ouvir o mais a respeito do assunto. Bom dia, como vai senhor? Tudo bem, prazer estar com você. Já vi muitas coisas piores, o Brasil não foi para o buraco e ainda tivemos anos de crescimento. Isso já aconteceu e certamente vai voltar a acontecer. Da onde vem esse otimismo seu em relação ao período? Porque tem gente que fala em 2018, 2019, 2020 para o Brasil voltar a crescer. Primeiro, é um otimismo com o Brasil. Porque o que eu procurei passar lá para o auditório é que eu me envolvo com as questões econômicas, financeiras, já há 45 anos, é muito tempo. E nesse período, eu fiquei, eu sempre fui uma pessoa do setor privado, do setor financeiro, fui sócio de banco, mas atravessei a fronteira para o setor público duas vezes. A primeira vez no governo do Sarney, o primeiro governo depois da democratização, eu fui diretor do Banco Central lá por três anos. Depois, eu fui convidado pelo José Serra, o senador José Serra e o Fernando Henrique, para ser presidente do BNDES, em 1995. E fiquei quatro anos, quase quatro anos, no governo. Depois saí e voltei para a minha atividade privada. Mais recentemente, saí do sistema financeiro, hoje a minha atividade mais importante é a Foton, a fábrica que está sendo construída aí em Guaíba. Então, esse período, e eu sempre fui uma pessoa muito ligada à política. Eu fui preso na época da ditadura, eu e o ex-ministro Sérgio Bota, eu fui tesoureiro da primeira campanha do Fernando Henrique, quando ele foi candidato ao Senado, em 77, e por obrigação profissional, seguindo a economia. Isso, eu acho que me deu uma forma de enxergar a crise atual diferente da grande maioria dos analistas. Até porque a grande maioria dos analistas econômicos hoje é um pessoal aí de 40, 45 anos, que só viveu profissionalmente o Brasil do real. Então, eles não têm a vivência deles, toda a bagunça que teve antes do real, aí para a inflação. Isso tira deles essa capacidade de enxergar a floresta mais ampla do que simplesmente de 95, 94 para cá. E é isso que eu procurei passar lá. O Brasil já passou por crises difíceis, mas aí para a inflação. E eu aprendi nesse tempo que a sociedade brasileira, ela tem, assim, uma paciência com crise muito grande. Ela aceita as dificuldades, mas tem seu limite. E esse limite foi testado pelo menos duas vezes. Foi testado no governo do Itamar Franco e o Fernando Henrique, quando foi chamada a uma batalha contra a hiperinflação. E está sendo chamado agora. Está todo mundo mobilizado para interromper esse governo realmente terrível. Sua conterrânea aí da Dilma Rousseff. Essa situação terrível do momento, desemprego de um lado, volta da inflação do outro, a queda no consumo, como é que se resolve essa equação? E em qual período de tempo dá para se resolver uma equação como essa em um país que nesse momento, eu vou usar o termo, está com o astral baixo, está todo mundo realmente dizendo assim, bom, a perspectiva não é boa. Como é que se faz isso? Não, tem duas forças agindo hoje. Uma força que é eminentemente econômica, que é o quê? A presidente Dilma, e um pouco já o fim do governo Lula, nós vivíamos uma bolha de consumo criada principalmente pelo ciclo de commodities da China, que pegou o Brasil uma lufada de vento que fez o Brasil durante seis, sete anos aí crescer quase 5% ao ano. Só que economias de mercado, depois de um longo tempo de crescimento acelerado, ela começa a desenvolver alguns problemas crônicos, de excesso de consumo, a inflação volta, as importações explodem e você fica com uma crise de conta corrente, que ocorreu em 2011, 2012. Nesse momento, a terapia conhecida é desacelerar a economia, para poder corrigir esses problemas que aparecem. Naturalmente, quando a inflação está alta, a conta corrente está extremamente deficitária, há uma tendência natural da economia de começar a desacelerar. Mesmo porque, em 2012, o ciclo de commodities começou a reverter, os preços das commodities que já começaram a cair. Nesse momento, o grande erro da presidente Dilma. Ao ver a economia desacelerar e fazer um diagnóstico errado das causas disso, ela tentou pedalar a economia via aumento de crédito dos bancos públicos, aumento dos gastos do governo, e aí juntou, como se diz aí, a fome com a vontade de comer. E o nosso problema econômico começaram a ir. A inflação disparou, o déficit em conta corrente continuou piorando, o déficit fiscal começou a ter um descontrole total, mas essa terapia de crédito e gasto do governo deu um certo fôlego para a economia até as eleições. Ela ganhou as eleições apertadas, mas ganhou por causa disso. Só que terminadas as eleições, essa bolha de consumo artificial estourou, explodiu. E aí nós temos hoje um dinamismo econômico conhecido por quem estuda isso, e eu sou um estudioso disso, que é a chamada ruptura de uma bolha de consumo. igualzinho o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008. E aí você tem, quando estoura a bolha, não tem outro jeito, a economia despenca. O padrão americano, a economia americana de 2008 a 2010, e hoje, é exatamente igual ao nosso. O déficit do governo lá chegou a 10% do PIB também, como é o nosso. para você ter uma ideia, a venda de automóveis nos Estados Unidos, que era 17 milhões de carros por ano, caiu para 7. É o mesmo tamanho do tombo que está acontecendo aqui no Brasil. E outros indicadores, e depois, com uma política econômica correta, começa a voltar. A economia volta, tem aí uma capacidade ociosa grande para ser ocupada, e você vê, os Estados Unidos vendeu no ano passado 17 milhões de automóveis de novo. Voltou. É uma curva muito conhecida. Sim. Que vai acontecer aqui no Brasil. Mas tem que fazer o que para acontecer isso? Tem que, primeiro, tirar a Dilma. E pôr uma equipe econômica competente para tratar da gestão da economia. Nelson Barbosa não é competente. Ah, o Nelson Barbosa é um bebezinho criado no colo do PT. Então, não tem a menor condição para... Não tem estatura como economista. Ele é uma pessoa séria, correta, não estou dizendo nada. Mas a estatura dele como economista é muito frágil. E num governo, quem manda é presidente. Ele não manda nada. Certo? E... Então, só o fato de você colocar tipo assim, o Meirelles, na fazenda, um presidente de banco central aí duro, competente, a economia já está recuperando. Você veja, a desvalorização do câmbio fez com que o saldo das exportações, o saldo comercial desse um pulo para 45 milhões de dólares. E as empresas estão começando a se recuperar via exportação. Então, é um movimento natural que precisa de uma gestão competente de curto prazo. Além disso, mais para frente, nós vamos ter que enfrentar problemas estruturais mais sérios, né? Mas que o eventual mandato do vice-temer não é suficiente para fazer isso. E nós vamos para uma eleição em 2018 em que essas questões realmente terão que ser tratadas de uma forma dura, né? O senhor imagina que finalmente em 2018 nós teremos um debate em torno de... Ah, já está teto. Não, mas eu digo o debate público que pegue a opinião pública, que a sociedade veja o que está acontecendo e que comece a interpretar isso. Porque, afinal de contas, o que acontece sempre quando nós temos eleições é a venda de uma expectativa futura. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o meu programa de governo contempla isso. Já vão começar dizendo que a taxa de juros vai cair, vai despencar, porque é um absurdo. Olha, eu não concordo. Sim, mas essas coisas... Eu não concordo. Eu não concordo com você. Você, como todo jornalista, tem assim uma... Eu vi ontem o programa do painel do William Bach, lá mesmo o discurso, certo? Quer dizer, há uma tendência de você projetar para frente aquilo que aconteceu no passado. Deixa eu só te falar uma coisa que é uma mudança estrutural que ocorreu no Brasil e que poucas pessoas perceberam. É a seguinte, quando aconteceu o Plano Real, se você olhar na força de trabalho no Brasil, um terço dos brasileiros viviam na economia formal. Tinha salários, tinha acesso a crédito. Dois terços viviam na informalidade. e esses dois terços dependiam muito mais de programas de governos sociais do que da atividade econômica. Esse número hoje é 70% dos brasileiros vivem do seu salário. E apenas 30% é o pessoal mais pobre que vive de alguma forma de auxílio do governo. do governo. Ora, esse pessoal que está perdendo emprego agora, está começando a entender e que para que a vida dele continue melhorando, precisa menos governo e mais crescimento privado. Esse é o discurso que tem que ser feito. Aliás, o PT está sendo expulso do governo por esse pessoal. E você vê assim, 70% das pessoas são contra a Dilma. Que é exatamente o mesmo duro das pessoas que dependem hoje da economia crescendo. Então, é um Brasil diferente. Agora, se vai aparecer uma liderança política capaz de transformar isso em campanha, isso eu não sei. Mas espero que aconteça. Agora, que é um Brasil diferente, é um Brasil diferente. concordo, mas o que eu espero realmente é que a gente tenha não promessas de campanha, não propostas, mas que a gente consiga debater num nível de dizer o seguinte, bom, isso é real, isso é factível e isso não é factível. Porque é o que não se debate na campanha. Infelizmente, na campanha se debate a venda de produtos embalados pelo marketing eleitoral. É, mas vai ser diferente agora por causa da crise. Eu, por isso, se, olha, na economia, eu estou te falando um fato, e aí eu sou um profissional que posso dizer que conheço a mortadela. Tem uma recuperação cíclica já em andamento, que vai, desde que gerida corretamente no curto prazo pelo governo Temer, ela vai se acelerar e nós vamos ter já em 2017 um crescimento econômico até maior do que as pessoas estão falando. O senhor imagina que em 2017 já se consiga um número positivo? Ah, sim. em um número maior do que tem muita gente falando de 0,5%. Eu acho que é um 0,5% a 2%. E 2018 melhor ainda, porque aí os efeitos de uma política correta são mais intensos e mais fortes. Tá bem. Só para onde atacar primeiro para a questão do desemprego e me parece que é a questão social mais de maior dificuldade. Como é que se gera emprego num quadro como está... É confiança. E o que vai acontecer é o seguinte. Isso também a gente sabe e olhar para outros experiências. A primeira coisa que vai mudar não é o desemprego. É o medo do empregado de perder o emprego. Esse é o primeiro sinal que vai acontecer. O desemprego vai demorar um pouco mais à frente para poder começar a melhorar. Mas hoje além do desemprego você tem o sujeito que está empregado com medo de perder o emprego. Aí ele pisa no freio não gasta economiza. O primeiro sinal que nós vamos ver é esse medo do desemprego diminuir. Embora o emprego em si possa até crescer mais um pouquinho. Porque o emprego está crescendo o desemprego está crescendo hoje muito pelo pânico das famílias ou do marido perder o emprego ou da renda que caiu outro membro da família começa a procurar emprego e o IBGE captura isso como aumento do desemprego. Depois tem uma outra coisa a inflação vai cair muito mais rápido do que as pessoas estão os analistas estão projetando. Você vê hoje a inflação para 2016 no foco já está em 6,7. A questão de três meses atrás era nova. E com a inflação caindo o Banco Central vai poder reduzir os juros que é outro estímulo de curto prazo que vai aparecer. Então a coisa é complicada vamos dizer assim precisa de realmente as pessoas que estão que estão acompanhando isso ter essa perspectiva que eu sempre digo é uma perspectiva sem o fígado. Muitos dos analistas hoje como tem uma revolta com a política do governo acaba raciocinando como fígado. Deixa eu ver se saiu ainda não saiu aqui o Banco Central dando a coisa mas vai o meu número para a inflação esse ano é 6,5%. Certo. Bom, só para fechar com que dólar esse ano ainda o senhor lá no encontro de Novo Hamburgo falava em 3,50 reais estabilização nesse valor. É o que o senhor imagina? É, pode até cair um pouco mais do que isso num primeiro momento pela mudança de pessimismo total para um otimismo moderado. Eu acho que é mais ou menos isso. E uma inflação de 6,5%. O PIB vai cair os 4%, não tem como reverter isso. Então é importante começar a olhar para as projeções para o ano que vem. Certo. Bom, com relação a Foton quais são os prazos para a gente ter eficientemente a fábrica em andamento produzindo vocês que já fizeram inclusive uma antecipação de um negócio estão montando os caminhões em Caxias do Sul por enquanto, né? É, houve um atraso grande no financiamento do BDS para a fábrica agora o contrato está para ser assinado já foi aprovado e só que o caminhão nacional os dois caminhões nacionais já estão prontos então nós aproveitamos para fazer um acordo com a Agrari durante um ano nós vamos produzir na linha da Agrari que é mais ou menos igual a nossa que nós vamos ter e aí no começo de fim de 2017 começo de 2018 passamos a produção aí para Guaíba Quantos empregos serão gerados? Olha direto direto uns 350 empregos mas aí você tem toda a mobilização nós estamos trazendo toda uma equipe que fica em São Paulo hoje para Porto Alegre e a outra coisa é que a Foton China vai criar uma outra empresa vão ser duas Foton aqui em Guaíba para produzir outros SUVs e BANS e outros produtos então vamos dobrar aí o potencial do portanto não será apenas uma montadora de caminhões teremos caminhonetes teremos carros carros também produzidos com a marca Foton é com a marca Foton mas só aqui produzido pela Foton China não pela Foton Brasil o investimento o investimento vai ser deles agora ah perfeito só para as pessoas entenderem na verdade há uma associação o que não é comum a Foton Brasil é uma associação de chineses com brasileiros é isso né é a primeira experiência deles no mundo e que é um pouco na linha que você tem com a Caoa e a Hyundai em coreano e aí essa experiência nesse caso permanece nos caminhões a produção de caminhões e na produção de carros caminhonetes nós teremos aí uma situação de os chineses investindo só eles isso isso também em 2018 já essas SUVs esses carros essa SUV demora um pouco mais porque os caminhões nós já temos caminhões com 70% nacionalização pronto já temos componentes essas aí nós vamos ter que fazer o mesmo trabalho localizar os fornecedores aqui no Brasil para que esses veículos tenham pelo menos 70% de nacionalização certo tem uma pergunta aqui dos ouvintes em relação ao Rio Grande do Sul o senhor falou no Rio Grande do Sul lá em Novo Hamburgo o senhor vai dar uma palestra na Federação na quarta-feira agora não está na mesa em relação ao Rio Grande do Sul ao governo Sartori quais são as suas expectativas perspectivas porque o estado está numa crise sem tamanho também é no fundo nós estamos vivendo uma crise fiscal em todos os estados você vê o Rio de Janeiro passou na frente de vocês uma situação mais difícil do que o Rio Grande do Sul Minas Gerais hoje está no jornal também não está conseguindo pagar salário então essa é uma outra questão que o governo Temer vai ter que tocar o Rio Grande do Sul eu conheço bem porque a época que eu estava no BNDES e o Brito era o governador eu trabalhei muito intensamente para essa renovação da dívida do estado infelizmente não não se terminou no governo do Brito as negociações ele perdeu a eleição e depois o outro governo que entrou tomou um outro caminho e por isso que a dívida do Rio Grande do Sul é das piores que tem os outros estados alguns estados como São Paulo conseguiram fazer uma renegociação muito mais favorável em tempo não houve mudança de governo e a coisa andou aí no Rio Grande do Sul eu já conversei com o governador sobre isso tem aí realmente um caroço aí difícil de ser lidado com ele o senhor só para fechar porque o senhor estava lá na questão da renegociação da dívida dos estados entre eles o Rio Grande do Sul essa questão dos juros compostos dos juros simples que está no Supremo Tribunal Federal o Supremo disse olha se entendam vocês governo federal e governos dos estados vão evitar mais essa judicialização os estados dizem que não tem como pagar a dívida da forma como ela está montada em juros compostos naquela época ficou claro para vocês que foram negociadores que era juros compostos e fim ou tem o espaço aí para pegar e se debater esse assunto não não existe esse debate o juros é composto óbvio e o STF já avisou que essa vai ser a posição dele o que existe e que eu lembro muito bem eu acompanhei houve um erro nessa negociação cometido pelo governo do Fernando Henrique e eu sei bem porque eu fui voto vencido prevaleceu a posição do ministro Pedro Malan é que na renegociação lá atrás os juros cobrados foram muito altos então a questão não é o juro composto ou não eu me lembro o Mato Grosso do Mato Grosso o juro da renegociação era em GPM mais 12 ao ano não existe isso então o problema não é juro composto ou não mas tem que se renegociar o tamanho do juro que aí sim é uma coisa legítima porque não se faz uma negociação de 20 anos ou de 40 anos com 12% de juros reais esse foi o grande erro cometido lá pelo governo do Fernando Henrique eu sei porque eu lutei muito junto com o Sérgio Mota e meu irmão pô fosse um juro razoável de 4% mas perdemos e o problema está aí você quando cria um problema lá atrás ele aparece na frente só que está sendo olhado pelos estados com uma uma esse negócio de juros compostos se o governo teme realmente eu tenho aí interrupção com ele eu vou sugerir isso que seja uma renegociação lá atrás no tamanho do juro real que se colocou no contrato esse foi o problema está certo Luiz Carlos Mendonça de Barros obrigado ao senhor pelas explicações análise e informações porque afinal de contas até já tinha uma expectativa na imprensa já saíram pequenas notas a respeito do assunto mas nunca tão claro assim que já está programada inclusive uma ampliação dos produtos da Foton em nível de Brasil vem aí SUVs vem carros já tinha sido tratado na imprensa de forma mais tímida mas o senhor confirmando o senhor anunciando 2018 teremos além de caminhões da Foton fabricados em Guaíba nós já começamos agora nessa parceria com a Agrale nas serem montadas em Caxias do Sul mas depois em Guaíba e aí também vem aí uma linha de SUVs carros no futuro breve da Foton no Brasil o projeto da Foton vamos pôr uma data mais na frente 2020 vai ser um dos maiores projetos industriais aí do Rio Grande do Sul pelo tamanho da empresa é a maior empresa de caminhões e agora desses produtos do mundo não é fácil agora como tudo no Brasil um dia eu vou escrever um livro eu comecei a mexer com isso aí no Rio Grande do Sul em 2011 2012 tem hora que tem hora inclusive que eu perco um pouco a paciência mas não adianta o setor público no Brasil seja ele onde for tem essa questão da demora tem sempre aí um e olha que o governador teve coragem de no fundo o projeto da Foton tem uma lei estadual regulando tudo e como apareceu alguma discussão aí jurídica ele teve a coragem de aprovar uma segunda lei né que foi aprovada a primeira foi por andividade e a segunda teve um voto do PSOL que não conta contra o projeto então o governador tem sido uma pessoa que nos ajuda muito ajuda o Rio Grande do Sul não a mim a Foton só né mas lidar com o setor público no Brasil não é fácil o BNDES levou um ano e meio para aprovar o empréstimo para a gente poder construir a FAP é complicadamente esses prazos realmente são precisa ter paciência precisa ter paciência obrigado ao senhor um excelente trabalho um abraço